O Festival Sabores do Litoral é um evento cultural que visa estimular o turismo na região na baixa temporada. Em sua quinta edição, o projeto, que tem sua veia na gastronomia, neste ano incluirá em seu portfólio a participação de hotéis e pousadas. A ampliação pretende valorizar a culinária local, aliando comida e boas opções de hospedagem na região. Quem fala conosco é Marcelo Belão, que é gerente de atendimento ao usuário da Ecovia, que organiza este festival, e ele explica mais sobre o Festival Sabores do Litoral, que neste ano está na sua quinta edição. O Festival Sabores do Litoral surgiu em 2011 como uma resposta aos acontecimentos dos trágicos e das chuvas de março, que trouxeram muitos prejuízos e até condições muito graves para o litoral do Paraná. E é uma iniciativa da Constituição Aricovia com a ADTUR, que é a agência que fomenta o desenvolvimento sustentável do litoral do Paraná, de modo a estimular não só a questão da gastronomia, mas de uma forma geral todo o turismo do litoral do Paraná, a partir de uma promoção, seja nos pratos, com redução de preços dos pratos do festival, e este ano na quinta edição com uma novidade, que é a questão das hospedagens, que até a quarta edição não acontecia. Então, o Festival Sabores do Litoral participam dele 49 parceiros, dentro deles 31 restaurantes fazendo pratos especiais para o festival. Esses pratos estão com uma redução de 20% do seu custo, de modo a estimular a viagem ao litoral, e para que as pessoas possam, não só da gastronomia, fazer uma experiência agradável, mas também a hospedagem em hotéis e pousadas. Marcelo, e a data do evento foi escolhida mesmo para proporcionar movimento aos comerciantes na baixa temporada no litoral? Perfeito. Essa é uma das ideias e os propósitos, estimular o turismo na tão dita baixa temporada. O litoral sempre é muito lembrado e muito requisitado na temporada de verão, até por questão climática, calor, mas cada vez mais o nosso litoral tem fornecido opções muito interessantes para o turista. Por isso, o Festival Sabores do Litoral quer buscar, no período de julho, aproveitando também as férias de julho e início de agosto, esse momento em que as pessoas podem fazer a viagem e saborear a gastronomia. Nós temos uma gastronomia de alta qualidade no nosso litoral, e também fazer uso das hospedagens e hotéis para um descanso, até para alguns momentos de lazer, junto ao clima da Mata Atlântica ou mesmo bem junto ao litoral e mais perto das cidades litorâneas. Então, realmente, é uma iniciativa que visa estimular e fomentar o turismo de baixa temporada, que nesses meses realmente fica em proporção muito menor do que a temporada de verão. E como que os moradores de Paranaguá, de outras cidades litorâneas e também de todo o estado do Paraná podem ter acesso à programação e também mais informações do festival, Marcelo? Bom, só confirmando, então, os estabelecimentos estão localizados nos municípios de Antonina, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Guaratuba e Eledomelo. Então, nesses municípios nós temos estabelecimentos participantes do festival. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a história do festival e também sobre todas as características desses estabelecimentos, bem como os pratos e até preços que serão praticados, nós temos aí uma página no Facebook, uma fanpage, Sabores do Litoral, você pode procurar lá no Facebook, barra Sabores do Litoral, e o site www.saboresdolitoral.com.br. Nesse site nós temos toda a história do festival, nas suas quatro edições anteriores e toda a programação da quinta edição, com informações de todos os estabelecimentos, divididos ainda pelos municípios, os valores dos pratos aí, quais são os pratos que fazem parte do festival e também toda a gama de serviços que está sendo prestada aí pelos participantes ao longo desse período. Lembrando que o festival vai até 23 de agosto. Então, é um período muito interessante para quem não conhece ainda e mesmo, como você falou, aqueles que moram em Paranaguá, moram nas regiões das cidades históricas, Antonina Morretes, moram no litoral, eles também podem fazer uso, né, saboreando aí nesse período, até porque, além de toda a vantagem da qualidade que é servida do nosso litoral, nós temos aí uma redução de 20% nos pratos que estão indicados ao festival. Então, uma boa dica e uma boa oportunidade para todos. Ouvimos Marcelo Belão, gerente de atendimento ao usuário da Ecovia, falando sobre o Festival Sabores do Litoral. Começa hoje, dia 17 de julho, e segue até o próximo dia 23. O projeto tem como área de abrangência prioritária, né, aos estabelecimentos situados em Morretes, Antonina, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaratuba e Guaraqueçaba. É uma realização da Ecovia Caminho do Mar. Reportagem, Elísio Júnior. Tchau.